O helicóptero mais caro do mundo é o Airbus H225 Super Puma. Este helicóptero tem um preço considerável de 27 milhões de dólares. O modelo de luxo tem assentos de couro opcionais em sistemas de entretenimento de voo, mesas de madeira e cortinas de seda. Sem dúvida, o H225 Super Puma é um dos helicópteros mais impressionantes do planeta.